Ana, a gente acabou de assistir um painel com vocês, falando sobre o desenvolvimento da computação quântica e tal. E uma das coisas que vocês reforçaram muito lá é que as empresas precisam estar prontas por uma mudança que ainda não é muito certa de que forma vai ocorrer. O que é estar pronto neste momento de desenvolvimento da computação quântica? O ponto de estar pronta é você ter pelo menos uma pessoa, né? Ou pelo menos um grupo de pessoas que estão olhando para a computação quântica. E o que é esse olhar para a computação quântica? É começar a estudar o assunto, entender para que serve, né? A gente até brinca, né? É de comer ou é de beber, né? Então, entender toda essa nova computação que é realmente difícil, não é tão trivial. começar a estar estudando o assunto, começar a fazer a divulgação dentro da empresa, né? Dentro, trazer isso. E começar a conectar com áreas que tenham possíveis casos de uso e investir nessa formação. Então, um ponto é, eu tenho uma pessoa que tem a liderança do assunto. Então, essa pessoa vai ser a especialista que entende realmente de computação quântica e vai começar a levar esse tema dentro da empresa. Então, começar a olhar, olha, eu tenho, os meus dados estão prontos? As minhas áreas de negócio estão prontas para isso? Quais são os casos de uso que são importantes para mim? Onde eu poderia aplicar? Como que eu tenho que investir na formação? Os meus profissionais estão prontos? Eles estão tendo tempo para estudar? Eles têm acesso ao material? Começar a experimentar a tecnologia, né? Pôr a mão na massa. Então, tem pessoas que saibam programar, que saibam que são os circuitos lógicos da computação quântica, para que ela serve? Quais são os casos de uso dentro do meu setor que eu posso aplicar isso? Então, ter uma pessoa que cuide disso e que olhe com isso com carinho e que ajude a instituição estar pronta. Eu não preciso de um time grande, eu não preciso de um super investimento para começar a pensar nisso. Mas a ideia é que eu tenha, para a hora que isso, de fato, realmente acontecer, eu conseguir me movimentar rápido. Um ponto interessante é esse da formação profissional. Existe uma formação específica para quem pensa em trabalhar com computação quântica? Ou ela é mais diversa? Como é que vocês trabalham a sua equipe dentro da IBM, por exemplo? Na verdade, a minha formação é toda em computação. Eu não fiz física. Lógico que uma pessoa que vem de física, que tem uma formação em física, talvez tenha mais... o assunto seja mais palatável, vamos dizer assim. Mas se você é da área de computação, é possível. Então, você tem que ter um... vai ter que estudar, claro, relembrar aí toda a parte de matemática, uma parte de física e a parte de computação, claro. Então, são três áreas. Mas acho que a gente já viu isso com a parte de ciência de dados, com a parte de machine learning, né? De aprendizado de máquina, com a parte de IA. Então, não deixa de ser um pouco diferente. São áreas diferentes, né? Hoje, aqui no Brasil, a gente não tem cursos muito específicos em computação quântica. Então, você tem pessoas que, de repente, fizeram computação e fizeram um mestrado em física, ou pessoas que fizeram física e aprenderam computação. Então, a gente tem essa formação. Muitos desses profissionais vêm da academia, então, tem mestrado, tem doutorado numa área. Mas é totalmente possível de uma pessoa que apenas tenha uma graduação, aprenda, né? Aprenda a programar, aprenda sobre computação quântica. O importante é que a pessoa goste de estudar e goste de aprender. Porque, realmente, é um tema que exige bastante aprendizado, né? Principalmente da parte de matemática e de física. Legal. E agora, aterrissando um pouco o trabalho que vocês têm feito na IBM, já há casos de uso prático que a gente possa citar como exemplo do uso de computação quântica junto às empresas? A gente tem alguns casos de uso sendo testados, né? Pelos membros que eu falei da Quantum Network. Então, a gente pode citar, por exemplo, o JP Morgan, que está testando redes neurais em Quantum, né? Quantum Neural Networks, para casos de derivativos. A gente tem, por exemplo, a KU University, que está ajudando uma empresa aí, uma empresa para a parte de material OLED, né? Então, novas telas, materiais mais eficientes. A gente tem o CERN, com a parte toda, né? De simulação, de estudo de massa. A gente tem diversos casos, né? Então, a gente tem, por exemplo, a ExxonMobil, com a parte de logística, de transporte de gás natural, e até partes de ferramentas, né? Para a parte química, né? Então, você tem diversas empresas em diversos setores, testando esses novos algoritmos, né? Então, você tem a criação de um método, que nem eu falei, por exemplo, para detecção de fraude. Então, você vai lá, cria um método, vê que é possível. Aí, você tem uma empresa que vai lá e testa esse método e melhora ainda mais. E tudo isso está disponível dentro do Qiskit. Então, quem for hoje no Qiskit, que é a plataforma da IBM de computação quântica, se você entrar, seja no material, né? Eles têm até código. Você tem toda a parte de Quantum Machine Learning lá, para esses casos, para a de derivativos, e você já pode brincar e testar nas máquinas gratuitas, né? Então, não existe nada em produção ainda, está tudo em teste, mas a gente já está vendo casos práticos, né? Sendo desenvolvidos e algoritmos sendo testados. Bacana. Você comentou aqui da Quantum Network e também dos kits. Você podia detalhar um pouco para a gente, além do trabalho interno de vocês, o que a IBM tem feito para desenvolver esse ecossistema em torno da computação quântica? Tem bastante coisa, né? Então, na verdade, foi um pouco do que eu comentei, né? Não é só criar o computador. Eu tenho que criar esse ecossistema. Então, isso tudo é muito grande para a IBM fazer sozinha. Então, a Quantum Network são empresas que compram um acesso mais exclusivo à máquina para desenvolver a computação quântica. Então, são empresas que têm acesso aos computadores maiores, né? As máquinas de 127 qubits, ou mesmo o Osprey, né? Agora, que tem 433 qubits. Então, essas empresas trabalham junto, em parceria com a IBM, com o time de pesquisa, para testar esses algoritmos que estão sendo desenvolvidos, seja pela IBM ou pela academia, em casos de usos práticos, né? E devolver isso para a comunidade. E a IBM também tem todo um trabalho, né? De diversas áreas dentro, para integrar esse ecossistema. Então, uma vez que a computação quântica esteja pronta, como que eu vou integrar esse serviço? Então, eu preciso ter orquestradores. Então, o próprio QuizKit, a própria plataforma, já é condenalizada e já roda em OpenShift. Então, eu já tenho isso. Ah, eu vou mandar o meu algoritmo. Uma parte dele vai rodar no quanto? Então, vai lá, vai rodar, vai me devolver o resultado e vai se integrar com o que já existe. Então, a gente pode dizer que a gente é a única empresa que está trabalhando no full stack. Então, eu tenho a comunidade, eu tenho, que assinar a comunidade, eu tenho desde centros de inovação, empresas, startups, academia. Eu tenho um time dentro, eu tenho uma plataforma, né? Então, eu tenho tudo em Python, tudo aberto. Eu tenho a parte de publicação científica, né? Mais de 1.700 artigos publicados, inclusive esse da Nature, que mostrou a utilidade do computador quântico. E eu tenho pessoas usando. Hoje, eu tenho mais de 460 mil usuários registrados, rodando circuitos quânticos, e o computador está na nuvem, acessível para qualquer um, de qualquer lugar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.